Olá, eu sou o Otávio e esse é o canal Otávio Medeiros. Hoje estamos aqui para reagir ao canal do Musa. Hoje em uma batalha de games contra a Pop. A Pop do capítulo do Pop Playtime, capítulo 3. Nossa, ficou bem redundante assim, né? Porque é Pop da Pop da Pop do capítulo 3. Pô, muito louco. Vamos lá então, vamos reagir aqui então a essa nova batalha. Se vocês curtem, já deixem o like, se inscrevam no canal, se ainda não forem inscritos. E eu vi aqui muita gente falando que esperava que essa batalha não fosse com a Pop sendo uma vilã, né? Porque as músicas aí do Musa estão contextualizando bastante que os personagens são todos vilões. Mas nem sempre, né? Porque a Pop e a Kiss e tal não são vilã. Então não tem porquê aqui na batalha ser vilã. Vamos ver aqui como que vai ser e deixe aí a sua ideia. O que que você acha da Pop ser considerada vilã aqui na batalha? Vamos ver aqui. Para tudo, maluco! Eu tenho um negócio... Qual que é forma a batalha, eu acredito que vai ser sensacional. Sou muito especial pra mostrar pra vocês, mano. Então já deixa um likezão nesse vídeo e se inscreve no canal. Vocês estão preparados, mano? Novidades. Interrogações. Batalha de Youtuber Retornarão as batalhas de Youtuber A batalha de Youtuber era maneira demais Até que enfim Muito aqui embaixo Quem vocês querem na batalha? Quem será que vai ter coragem de batalhar com o Barbudinho aqui? Pô, sensacional, hein? Batalha de Youtuber aí Altas batalhas antigamente Gente, rapaziada Chega de Pop Playtime aqui nesse canal Agora... É que enfim Só tem toda semana Pop Playtime Não que seja ruim Que os personagens são sensacionais Só que toda semana realmente Assim eu posso dizer que já batalhei com todos, cara Ah, não Ainda falta um De novo Ninguém aguenta mais esse p... Não, ainda falta vários, né? Porque, por exemplo, a Uli Ainda não foi, né? Mas ela nem apareceu também, né? Playtime Olha Olha Pô, é verdade Isso aí eu não tinha percebido no primeiro capítulo Mas aí depois eu percebi Pô, ela aparece pouquinho mesmo, né? Pô, Me Poupe é um negócio, assim, muito louco Pô, a Kissy é protetora, né? A Kissy, coitadinho O que aconteceu com ela? Anabelle do Rú O que aconteceu com ela? Pô, verdade, né? Quando a gente ia fugir A Poppy vai lá e estraga a nossa fuga Não, gostei, tá vendo? Aqui a Poppy, ela não está considerada como vilã Legal Ela está tentando nos salvar Pô, muito maneiro Aí sim, hein? Pessoal não vai ficar bravo Pô, gente, salvou ela da Mommy Não, Poppy Que barulho é esse, mano? Spoiler da próxima batalha Vamos ver o que vai ter aí A princípio, não reconheço da onde que é esse trenzinho Esse... Esse... Caminhão Cara, meu sorveteiro maluco Daquele jogo estranho lá Que eu nunca joguei Mas eu sei que é difícil Pô, aquele jogo ali do sorveteiro Tem vários, né? Tá ali aqui, mano Tá muito louco Mas não ia voltar as batalhas de youtuber Por que que a próxima batalha vai ser batalha do sorveteiro? Ah, pera que é mofo Muito bom a batalha, moça Que isso Ô, moça Batalha com a Granny Pô, a Granny é maneira, hein? Eu não sei se ele já batalhou com a Granny Mas ia... Essa é uma boa Batalha com o Jazz Ghost Por favor Ô, BS O vídeo ficou muito bom Pô, o Jazz Ghost Eu nunca cheguei a assistir ele Mas eu sei que os vídeos dele são bem legais Pode ser aí uma boa opção de batalha contra o youtuber, hein? Tem alguns erros em relação à narrativa do game Mas achei divertido Quais são os erros de narrativa? Finalmente, batalha de youtuber vai voltar Pô, até que enfim, hein? Batalha de youtuber era muito legal E faz bastante tempo aí que realmente não tem batalha contra o youtuber, né? Acho que a primeira batalha que eu reagi Que o moça fez Foi a batalha contra aquela menina de cabelo azul Que joga... Que joga Free Fire Foi contra a Hiro Manteiga Pô, aquela batalha foi muito boa também, hein? Gente, se vocês curtiram, deixa o like Se inscreva no canal Se ainda não forem inscritos E a gente se vê aí nos próximos vídeos Nas próximas batalhas aí que tiverem Tchau! Tchau!